Seguidores que acompanham o canal JN News, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso canal. Temos roça formado em a Fazenda 12, é isso aí, temos um quarteto aí dentro da roça. Agora resta saber quem dos peões ou peoa irá deixar a roça para virar fazendeiro ou fazendeira. A Fazenda, sob o comando de Marcos Mion, está com fogo no fêmur, a pura emoção a todo momento. Após a votação nesta terça-feira, dia 29, Rodrigo Moraes, Raíssa Barbosa, Biel e Juliane Sigilo estão na Berlinda da Semana. E agora é com o público, é com vocês, né gente? Quem você quer fora da disputa pelo prêmio de um milhão e meio de reais? Vote pessoal, vote agora desta vez, vote certo. Sim, porque você irá votar para ficar e não para sair. O mais votado irá permanecer no reality show. Qual foi o voto do fazendeiro? A fazendeira da vez, Carol Narizinho, escolheu mandar o peão Rodrigo Moraes direto para a roça. Como esperado na justificativa, a peoa relembrou o voto trocado e o discurso de sangue nos olhos. Sendo assim, a peoa foi a primeira ir para a Berlinda da Semana em A Fazenda. Agora, quem votou em quem nesta roça? Vamos para mais esta dinâmica. MC Mirella votou em Thaís Reis. Cartoloco votou duas vezes em Raíssa Barbosa. Stephanie Baes votou em Thaís Reis. Juliano Sigilo votou em Raíssa Barbosa. Mariano votou em Luísa Biel. Biel votou em Raíssa Barbosa. Raíssa Barbosa votou em Thaís Reis. Jojô Todinho votou em Cartoloco. Matheus Carriere votou em Lide Lisboa. Thaís Reis votou na Raíssa Barbosa. Vitória Vilarim votou em Lide Lisboa. E Lide Lisboa votou na Jojô Todinho. Luiz Abiel votou duas vezes em Thaís Reis. Rodrigo Moraes votou em Matheus Carriere. Jaqueline Oliveira votou em Raíssa Barbosa. Agora vote você quem você quer fora do reality show. No total, Luísa Biel e Thaís Reis receberam cinco votos e ficaram empatados. Mas a última a votar, Jaqueline Oliveira, votou em Raíssa Barbosa. E assim foi formada a segunda participante da roça. E os outros peões, como foram parar na roça? Raíssa recebeu mais voto da casa. E ganhou o direito de puxar um participantes da baia direto para a roça. Como voto trocado e impasse já definido, ela escolheu o cantor Biel. Na dinâmica do Resta 1, quem se deu mal foi Lucas Cartolouco. A decisão ficou nas mãos de Lipe, que salvou o Lide Lisboa. No entanto, o jogo virou, ou seja, como o poder da chama verde. O dono do Lampião tirou o Cartolouco da roça e indicou no lugar dele o participante Juliano Sigilo. Com isso, a terceira roça está formada, mas você pode votar. É isso aí pessoal, você pode votar no seu preferido, no seu escolhido, quem você quer deixar dentro do confinamento. Agora vamos saber quem irá disputar a prova do fazendeiro. Contudo, Juliano tinha em mãos o poder de decidir, vetar alguém da prova do fazendeiro. Com isso, ele escolheu Raíssa Barbosa, ou seja, ela vai direto para o caminho da roça, sem chance de tentar se livrar da berlinda. No programa de quarta-feira, os roceiros Rodrigos Moraes, Biel e Juliano Sigilo irão participar da prova do fazendeiro, que de fato irá salvar um peão da berlinda. A eliminação ocorrerá na quinta-feira, a partir das 22 horas e meia, ou seja, você tem mais dois dias para votar na enquete. E aí, seguidores, deixe o seu comentário aqui abaixo deste vídeo, quem você irá querer fora do reality show. E aí, seguidores, deixe o seu comentário aqui embaixo 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 embaixo